A história que agora conto é sincera e verdadeira e fala da vida do homem por nome Pedro Peixeira. Seu menino quando esse homem tomava a primeira, olha, saia de pé, bufete, palavrão, peixeirada, todo mundo tinha por certo. Pense num caba mardoso, ligeiro e sem piedade, pra ele não importava se era homem, mulher ou para a idade. Certa vez chegou no forró, cheio de cão encardido, com zoio vermelho que só do cão até parece que tava persuído. O sanfoneiro botou pra desafinar, pois quando viu que era Pedro, suas mãos começaram a soar. Com peito inchado, orgulhoso, queria que alguém o menino tocasse, bastava um encontrão casuá pra que a briga ali começasse. Se em todo forró o cão atento, ó, e naquela noite ocorreu, Mané zarou e um coitado a mão de Pedro conheceu. Com copo cheio de cerveja, Mané num buraco do chão trupecou. Imagine, meu querido ouvinte, em quem Mané esbarrou. Dos olhos saíram fogo, fumaça saiu do nariz. Ei, tatabefe, medonho, levou aquele pobre feliz. O homem foi ficando cada vez mais furioso e até no vento bateu. Pra porta da rua estreita o povo ali se espremeu. Mas não é que naquele momento passava em rondas polícia? Ói, o cabo Bil e seus homens, Chique, Espetou e Zé de Patrícia. Ao ver o que acontecia, o cabo magrinho gelou. O sangue lhe sumiu dos beiços, as suas feição descorou. O povo, ao ver o cabo, gritou. Acorde, Bil, pois Pedro há uns três já desmantelou. O cabo tratou de fazer as contas. Ele e os seus homens eram três. Viu que era chegado o momento e Pedro enfrentado uma vez. E ali com toda a autoridade chamou. Chique, Zé. E esse não a respondia. Foi quando o Bil deu fé que Chique e Zé, olha, do meio da estrada pra frente já ia. O povo ainda insistia. Vai lá, Bil. Bil nem sequer se mexia. Se lá fora silêncio foi que veio, lá de dentro sabe quem a respondeu? Tô aqui, seu polícia molenga. Bil, a voz de Pedro, reconheceu. Até que finalmente, Bil desengasgou. E meio sem graça, Pedro cumprimentou. Boa noite, seu Pedro. Como vai o senhor? Vem dançar um pouquinho. Ué, porque o forró já parou. Antes que Pedro tomasse pé, Bil foi logo se despedindo. Até mais, seu Pedro. Vou indo, viu? Vou continuar meu trabalho, ó. E fique aí se divertindo. Depois da segunda passada, que carreira danada, Bil deu. Até levantou poeira na estrada. E que era o tá, Pedro se convenceu. Que era o tá do local. Pedro já sabia, mas ele queria mais. Ele queria reconhecimento regional. Até que um dia, depois de tomar as branquinhas, pôs sua faca na cintura, partiu pra outra cidade, querendo cumprir sua vaidade. Enquanto caminhava, pensava, o primeiro que eu encontrar a fronte, se o cabo menos piscar, eu meto lá a faca e pronto. Quando chegava ao destino, lá vinha Bastião de Dodô, um servo de Deus, o mungido, que há muito temia o senhor. É hoje o meu dia de sorte. É esse de Bíblia na mão. Não tem quem lhe empate a morte. Pra esse aí ter rei não. Se ao mundo Pedro odiava, imagina um crente então. Um polvinho me que dá santo, que só fala de salvação. Crente é tudo safado, pastor é tudo ladrão. Foi logo desaforando, querendo criar uma questão. Mas Bastião, sem medo, olhou nos olhos de Pedro e falou. Moço, eu não sei o que lhe aflige, mas uma coisa eu sei. Jesus Cristo ama o senhor. Ah, aquela palavra doce e sincera. O coração de Pedro rasgou e sem que ele o menos percebesse, num pranto desabou. O que é que tá acontecendo comigo? Pensava Pedro consigo só, sem saber que naquele momento do valentão Deus fez pó. Bastião disparou feito metralhadoras, palavras por Deus enviadas que fala da ação salvadora. Até que Pedro, valente, finalmente despenca ao ver que sem Deus nada era. E sentir que o sangue de Cristo foi a prova de amor mais sincera. Daquele dia pra cá, Pedro tá muito mudado, mansinho que nem um cordeiro. Pois já são águas passadas a vida doente desordeiro. É congregado numa igreja, junto com tantas almas que pra Cristo ganhou. Oi, Manézarou e o Cabo Pinho, seus homens, esse e tantos outros nomes que ele evangelizou. Nasceu o novo homem em Cristo, nova criatura em Pedro se fez. E essa era a história, amigos, que eu tenha pra contar pra vocês.